Há qualquer coisa de leve na tua mão Qualquer coisa que aquece o coração Há qualquer coisa que quente quando estás Já não gravava nada desde 2005 Quer dizer, eu não faço uma rotura com a minha maneira de compor de 2005 do estrangeiro para este sujeito É óbvio que há uma certa continuidade, uma evolução Agora, a diferença está nos músicos com quem eu estou a tocar Porque as minhas músicas não são São muito permeáveis aos músicos com quem eu estou a tocar E por isso sofrem muita influência nesses mesmos músicos Se eles forem fortes o suficiente para isso Se eles forem incisivos Se eles tocarem de uma maneira muito própria Nunca me passou pela cabeça chamar ao disco só o Tiago Patinclus Porque eles contribuíram muito para o que este álbum é Porque eu não faço parte da minha maneira de ver a música Chegar a um músico, a um baterista, a um baixista e dizer Olha, faz esta linha, faz este ritmo Fico sempre à espera que eles me deem o que têm E estou sempre à espera que eles se divirtam E que acima do palco esteja tudo a divertir-se, esteja ali a dar muito de si Não gosto que seja só eu E não gosto de sentir sozinho E então vou buscar muito aos músicos Por isso o trabalho não é só meu É do João, é do Pedro E é do Howard Billerman também O produtor que fez um... E do Chad, que era o co-produtor Fizeram todos um papel determinante no percurso todo Eu continuo à procura de uma certa simplicidade Acho que o Howard conseguiu dar-lhe muito espaço Acho que se percebem que há pormenores sempre para descobrir É um disco feito com muitos pormenores Percebe-se os instrumentos, percebe-se a intenção dos instrumentos A emoção dos músicos que tocaram os instrumentos Percebe-se a intenção da voz e das letras Acho que foi um álbum que não se segota nem à primeira nem à segunda Nem à segunda nem à terceira nem à décima audição O que faz esta de abertura é diferente de todo o álbum Quer dizer, óbvio que tem coisas em comum Mas é quase uma brincadeira É o primeiro single quase como um teaser Porque era uma música que as pessoas... Que se põe as pessoas... Então mas o que é isto? Mas que brincadeirinha é esta? Mas é uma música divertida Também nos divertimos imenso O Howard tocou a esponja A esponja a raspar no chão de botão E improvisámos imenso Temos um copo lá Temos um shaker que é um ovinho Todos a bater palminhas Temos pés E não sei... Foi assim um dia mais descomprometido na gravação E a música saiu bem Por isso que eu vou ficar logo o primeiro single Quero ver as cores que tu vês Acordávamos todos os dias para aí às 11 Iamos trabalhar das duas à meia-noite Era uma coisa altamente suficional Mas muito leve Foi uma gravação toda que foi levada de uma maneira muito leve Estávamos todos a divertir muito Estávamos todos a gostar do que estávamos a fazer O Howard também estava a achar imensa piada Porque era a primeira vez que ele estava a gravar Toca em português E resultou um disco muito intuitivo E gravado em fita Não que quase nada foi feito de maneira digital E um disco muito orgânico Que acho que espalha muito o ambiente que se viu lá Lá em Monterreal E saímos de lá com novos grandes amigos É uma cidade muito jovem Tem imensas universidades E é uma cidade muito criativa Toda a gente tem uma banda Todos os dias há música ao vivo Com bandas muito boas De vindas dos Estados Unidos Ou do Canadá inteiro Toda a gente quer superar o que já existe Toda a gente está à procura de qualquer coisa de novo Em termos de maneira de tocar De maneira de cantar Toda a gente quer descobrir O que ainda há para descobrir Há imensa ambição Uma cidade cheia de ambição Depois há muita interação entre os músicos E entre os donos dos estúdios E tinha sempre pessoas a entrar lá E a perceber o que o Howard andava a fazer Ah, mostra lá E dava opinião E isso foi muito inspirador também Acho que também ajudou Para pararmos assim Numa espécie de bolha criativa Eu não sou uma pessoa que gosta das coisas muito perfeitas Eu gosto imenso do erro Gosto imenso da parte intuitiva De um take de guitarra Eu não consigo Nem sei Nem quero tocar Um take de guitarra Igual ao outro ano E no digital A facilidade Em repetir os takes Em repetir só bocadinhos Por mim os takes É tão fácil Que cai-se facilmente No tick De estar sempre a picar Sempre a picar Foi um percurso muito bonito Porque Por exemplo Há takes de bateria Que se nota perfeitamente Quando uma pessoa está cansada Quando está triste Quando está feliz E Nessa altura Tivéssemos de esperar Que o João estivesse completamente desesperado Para conseguir tocar E quando tocou o take Queríamos perceber-se logo Podia ter vários erros Ou não Porque o erro deixa de existir Neste tipo Pelo menos É o que eu acho O erro passa a ser outra coisa Passa a ser uma mais-valia Há outra magia portanto Na gravação e na loja É completamente diferente Gravar em fita Acho que foi o meu sonho Desde que comecei a gravar Eu é que não sabia Porque era um bocado leio Quando gravei o primeiro álbum Não fazia ideia Que havia fita sequer Por isso Agora já descobri Espero que me deixem gravar em fita Dentro dos álbuns Porque não vou achar piada Voltar ao digital Então talvez uma próxima colaboração Novamente com o Howard Eu acho que sim Ele também ficou com vontade Aquilo soube a pouco Só faço planos a curto prazo Por isso Nesta altura Estou muito entusiasmado Com este projeto Estou a gostar muito de tocar Com o João E com o Tiago Maia Que está a substituir o Pedro Gonçalves Porque eu futei o Zé de Com E estou entusiasmado com isto Não penso se os estranjos voltarão Do que a 10, 20 anos 4 anos Não faço ideia Olá Eu sou o Tiago Tencourt Estou aqui a mandar-vos um abraço Da IOL Música Eu sou o Tiago Maia Fase junto mais que o São Obrigado.